Salve, salve, rapaziada! Que sol que tá aqui, velho! Vocês não fazem ideia! Começando mais um vídeozão pro canal, já deixa aquele likeão pra nós. Pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer. Aqui começa mais um vídeo de comparativo, que é o que vocês curtem, né, mano? A gente tá fazendo aí esse comparativo, o povo tá se interagindo bastante. Então vamos continuar, vamos ver até onde vai, né, velho? Porque, vou falar uma coisa pra vocês, rapaziada, é difícil de arrumar os carros, hein, mano? A gente tá conseguindo. Tamo aqui hoje na Alemanha, já falei no vídeo passado. Conseguimos carrinho diferente pra vocês aqui. E nós vamos fazer agora pra vocês, rapaziada, um comparativo entre dois carros totalmente diferentes, sabe? Eu tinha um propósito diferente. Nós estamos aqui com a Saveiro 1.6 G6. Essa aqui não é um motor MSI ou é um motor MSI? Eu acho que não, acho que ainda é o motor padrão lá, o EA111. Bom, não sei. Vou ver e depois eu falo aí no decorrer do vídeo. Mas, enfim, é um EA111 de 104 cavalos no álcool, 101 na gasolina, contra a Paraty, rapaziada. A Paratyzona 2.0 do nosso amigo que deixou com nós pra gente fazer uns vídeos. 2.0, 8 válvulas, 121 cavalos, que é aquele modelo que eu falei pra vocês lá, modelo de 121 cavalos. Câmbio manual, né? Tá com o recém-cabeçote feito, vela de irídio, cabo de vela novo, né? Vela... Cara, o carro tá bem, bem, bem equipadinho, sabe? Só que não tem remap nesse carro, entendeu? Ele fez esses detalhes no carro, porém não fez nenhum tipo de remap no carro. Então, mano, vamos ver o que vai dar. Tá? Ambos, ambos estão com o Aro 17, né? Paraty com o Aro 17. Saveiro com o Aro 17. Mano, 121 cavalos, motor a pesão, contra 104 cavalos, que é o EA111. Novo motor da Volks. Novo assim, né? Novo comparado ao a pesão. Então, mano, vamos ver o que vai dar nessa pegada aí. E, cara, eu tenho o meu Voyageão, né? O G5. Eu sei que o EA111 1.6 não é motorzinho de levar muito desaforo pra casa, não, mano. O carrinho desenvolve bem, tem uma pegada boa. Só que de alta, pode ser que ele venha... Sei lá. Pode ser que ele venha dar uma segurada e a Paraty pula na frente. Por conta de aerodinâmica da Paraty, entendeu? Pode ser que segure ela na saída e a Saveiro sai na frente. Não sei, mano. Não sei. Vai ter que colocar pra ver. Vai ter que fazer esse teste pra ver. E eu convidei meu irmão, né? Meu irmão vai estar pilotando a Saveiro. E nós vamos pra pegada, velho. Vamos ver o que vai rolar. Já passei pra ele certinho como que é a pegada. Instruí ele certinho como que é pra sair. Então, vamos fazer esse comparativo pra vocês aí, mano. E vamos ver o que vai dar. Saveiro na G6, na G17. Original, tá, rapaziada? Aqui não tem filtro. Não tem remap. Não tem nada, né? Aqui ainda tem, né? Coletor dimensionado 4 em 1. Vela de irídio. Escapamento até aqui atrás, aqui. Mexido, né? E... Vela... Como eu já falei, vela de irídio. Cabeçote feito. E, mano, vai ser da hora. Vai ser da hora. Vamos fazer esse comparativo pra vocês aí. Que é o que vocês gostam. Será que vai dar o Saveirão? Ou será que vai dar a Paraty? Então, gurizada, bora pra pista agora. E vamos ver qual é que vai ser desse açuleiro. Bora com nós. Bora lá então, rapaziada. Saveirão 1.6, na G17. E Paratyzona 2.0, na G17. Será que a Paraty leva? Porque no vídeo passado a Paraty não deu conta do Coralão não, hein? Vamos ver agora. Vai lá. Aquele esquema que eu te falei. Venha pra frente, venha pra frente. Vai. Quem será, hein? 1.6 ou 2.0? Vamos ver agora. Olha o 2.0 de alta, ó. Mas tá sofrendo pra passar 1.6, hein? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cagando sangue. Ah, ele entrou atrás agora. Cagando sangue pra passar, rapaziada. Vamos lá. Mais uma parada, hein? Vamos ver. Vai lá. Agora eu caguei no pau pra sair. Mas vamos ver. Vamos ver se tá em busca. Ih, agora ele saiu bem melhor do que eu. Olha só, mano. Já abriu dois carros da gente, velho. Meu Deus, a paratizinha tá amarrada demais da conta. Quarta. Sem acordo pro 2.0 aqui, velho. Agora congelou. Parece que tá... Tá devagarzinho começando a crescer. Mas já acabou o espaço pra frear, pra andar. Caramba, velho. É, se bem que eu dei uma moscadinha pra sair agora. Se eu tivesse saído mais junto com ele. Teria meio que dado aquele cenário que deu. Tipo empate. Vamos lá. Primeirinha. 20 por hora. 3, 2, 1, vai! É, mano. O bagulho ficou louco, hein? Deu ruim pro 2.0. Sem chance. Final... Nossa, já soltou aqui o negócio. Abortando a missão. Mas não deu não, hein? Tivemos que abortar a missão por questão de segurança, rapaziada. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Nós vamos voltar agora. De segunda marcha, 50 por hora. E mesmo assim eu falo que ainda vai dar saveiro. É que na primeira puxada, ele falou que ele ficou... Ele confundiu o negócio lá e deixou a primeira cortar giro, entendeu? Mas eu falo que vai dar saveiro agora. Vamos ver, vamos ver. Bora lá, rapaziada. Vamos sair agora de segunda, 50 por hora. Pra nós finalizar. E vamos ver o que vai dar. Baixar aqui. Desligar o ar. Bora lá. Segunda marcha, vem. Três, dois, um, vai. Vamos ver agora, hein? Agora a terceira da Paraty, eu acho que ela tem um pouquinho mais de desenvolvimento, ó. Parece que sim. A borracha querendo sair de novo. Saiu. Quarta. Congelou. Congelou, ó. Na porta de quarta. Já estamos na subidinha agora. Aqui é a linha de chegada, ó. Passamos na frente. Pode tirar o pé. É, e nessa última puxada deu nóis, hein? Saindo de segunda, foi o melhor cenário pra Paraty, mano. Que aí entra aquele lance da terceira dela. Que eu falei que a terceira dela, parece que respira um pouquinho mais alto, sabe? E é isso aí, mano. A borracha aqui, ó. Fala, velho. Tá doido, guri. Vamos parar aqui. E é isso aí, mano. Comparativo finalizado com sucesso. Terceira, chegava pra pôr o quadro, mas ficou meia porta. Exatamente, mano. É o que eu falei. Tipo assim, no vídeo você vai ver que eu falo de terceira. Fala, ó. O melhor cenário pra Paraty, querendo ou não, foi sair de segunda por hora, 50 por hora. De segunda marcha, 50 por hora. Por quê? Tirou o peso dela e o motor dela, que tem esses upgrades, porém não tá feito o remap e não tem nenhuma central pra poder melhorar. Mesmo assim, com o coletor, fez ela falar mais alto de terceira. Mas tipo assim, aquele mais alto, bem cagando sangue, né? Porque, bicho, do começo ao fim, ele na porta aqui. Ele na porta do carro aqui, assim. Do começo ao fim que eu falo. Do começo, na hora que eu botei a terceira, né? Porque de segunda você tava na frente, você viu, né? Aí eu botei a três, aí chegou, passou, aí ficou tipo estagnado na porta. Mas aí, velho, o percurso nosso aqui teve que acabar, entendeu? Mas eu acho que mesmo botando quarta, mano, ia dar a Paraty. Porque aí o 2.0 lá em cima eu já ia falar mais alto. É. Porque aí eu acho que já enforca um pouco o 1.6. Entendeu? E é isso aí, rapaziada. Esse foi o comprativo aí de Paratyzona 2.0 com cabeçote feito, velho irídio. Ele tem coletor 4 em 1. E o Saverão ali, 1.6, origi, guri. Origi. Saverão, rapaziada, originalzinha. Cabine simples. Não tem nada, nem filtro, nada, nada, nada. Esse carro é totalmente original. Inclusive, até Rodas 17, entendeu? Que os caras aqui, tipo assim, não é da pegada racer mesmo. O único que quer mais racer um pouquinho é o Thiago. Só que ele tá devendo essa parada aí de botar um programável nesse carro, mano. Porque esse carro sem programável e sem remap não acho que não ajudou muito, não. Essas paradas que ele fez aí. Mas é isso aí, mano. Espero que vocês tenham curtido aí mais um videozão que nós estamos aqui na Alemanha, na Autobahn. Entendeu? Longe de casa pra caramba. Conseguimos achar esses carros brasileiros pra vocês, mano. Pra poder fazer esses comparativos top aí, mano. Espero que vocês tenham curtido esse video aí. E agora bora pro próximo video, rapaziada. Tchau.